Olá pessoal, queridos irmãos, queridas irmãs de fé, que a paz de Cristo e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês, meus irmãos. Hoje nós vamos abordar aqui um tema que está causando bastante debate aí dentro da nossa Santa Igreja, né? Que é, meus irmãos, o papel das mulheres na Igreja Católica. Tradicionalmente, meus irmãos, as mulheres têm desempenhado funções importantes dentro da Igreja Católica, né? Assim, atuando como educadoras, cuidadoras e participantes ativas nas comunidades. Mas quando se trata das questões de liderança e ordenação sacerdotal, a Igreja mantém a posição que somente os homens podem ser ordenados. como padres, em conformidade com a tradição enraizada na história da Igreja, né? A doutrina católica, meus irmãos, ensina que Jesus escolheu apenas homens como apóstolos. E, portanto, a sucessão apostólica é vista como responsabilidade exclusivamente masculina, né? Essa perspectiva tem gerado debates e críticas, com diversas vozes, tanto dentro quanto fora da Igreja. Defendendo uma maior participação das mulheres em posições de liderança e influência na Igreja Católica. Recentemente, o Papa Francisco tem indicado uma abertura para discutir abertamente o tema do papel das mulheres na Igreja, né? Encorajando uma reflexão mais profunda sobre o assunto que é crucial. Ele ressalta, meus irmãos, a importância das mulheres na vida da Igreja e a necessidade de promover a valorização e a participação ativa delas em diversos aspectos da vida eclesial. Nesta quinta-feira, o Papa Francisco declarou que as mulheres estão começando a mandar no Vaticano. Essa declaração, meus irmãos, foi feita durante uma audiência com a freira Rafaela Petrine, que é secretária-geral do Governatorato da Cidade-Estado, responsável pelo poder executivo no menor país do mundo. O Papa destacou que as mulheres estão ganhando mais espaço na hierarquia da cúria romana, mesmo que o primeiro escalão ainda seja composto exclusivamente por homens, né? Rafaela Petrine, que ocupa uma posição importante no Governatorato e é conhecida como a número 2 desse órgão, chefiada pelo cardeal Fernando Alzaga, a reunião lá do Conselho de Cardeais, meus irmãos, conhecido como C9, né? Com o Papa Francisco, contou ainda com a presença e contribuições de três mulheres, que trouxeram reflexões sobre temas como poder, democratização e o papel das mulheres na Igreja Católica. Então, meus irmãos, eu quero convidar a vocês a deixarem aí nos comentários para aprofundarmos juntos aí sobre essa discussão, né? Que é importante, sobre o papel da mulher na Igreja. Cada um tem o seu espaço, o seu papel, aqui ninguém quer tomar o lugar de ninguém, ninguém quer mandar em nada, mas assim, a gente sabe que precisa se debater o tema, né? Para que a gente possa ajudar também, de alguma forma, auxiliar aí a Santa Igreja Católica na caminhada nessa terra. Quero aqui agradecer a todos vocês que ficaram comigo em mais esse vídeo, pedir aí a sua colaboração para que você compartilhe o link desse canal, que assim você nos motiva a continuar trazendo os assuntos da vida cristã, os assuntos que estão acontecendo no nosso mundo católico, né? Que nos diz respeito, para que a gente possa estar sempre atentos a tudo que está acontecendo e que possamos participar ativamente das decisões que precisam ser tomadas. Já te agradeço e peço aí mais uma vez, deixe o seu joinha, compartilhe com o número máximo que você conseguir de seus amigos. Vamos aí trazer mais pessoas, mais irmãos para juntos de nós, para crescermos com a fé no nosso Cristo. Fiquem todos com Deus, com o amor da Virgem Maria e até o próximo, meus irmãos!